Com todo o respeito, patrão, talvez este homem o senhor não compreenda também. Alguns homens não procuram nada lógico como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Nani! Foda-se! Você é louco, Mel? Depois desse episódio, tá aqui que eu tô bombando no Maranhão, matéria de hoje. Por quê? O pessoal tá vendo a verdade. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Ele tem que se foder, acabou. Acabou, porra!